Então meus queridos cabeças, como é que estão? Tudo com o Gustavo? Estamos hoje aqui para um vídeo de Yu-Gi-Oh! Especial aqui com o meu amigo Zé, tudo certo Zé? Tudo certo! Hoje a gente vai jogar o kit inicial para dois duelistas, tá certo? Que é o deck do Zeus e o do... como é que é? Prime Heart Que é o deck de Synchro e Ciplon Z, que é um produto bem interessante assim Ele traz umas impressões, ele ensina as pessoas a jogar Mas aqui a gente vai jogar pra ver realmente qual que é o melhor, assim né? Tipo, o Zeus a gente sabe que é uma carta bem forte, né Zé? Pois é! Eu cheguei assim pra ele, ó, visita, escolhe, eu vim na casa dele Mas ele escolheu o Ciplon Zé e engraçado que ele tá de camisa, tá preta Vai jogar de Ciplon Zé, eu tô de branco, vou jogar de 5 Uniformizado E não foi planejado Uniformizado Tá certo? Playmatch também, né? É, aqui ó, Synchro, Ciplon Zé Eu acho que é Synchro esse bicho aqui E agora pode jogar o dado aí, meu amigo Dois? Dois Um! Ah, caramba! Tu escolhe Eu começo? Tu começa, então? Vai lá Duelo! HORA DO DUELO! Você aí, tá procurando cartas de Yu-Gi-Oh! Por preços muito bons e um site daora Então vá para a Liga Yu-Gi-Oh! A Liga Yu-Gi-Oh! Te permite comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Em diversas lojas e pelo melhor preço E hoje, eu quero falar da nova coleção Batalha das Lendas, capítulo 1 Que tá trazendo várias cartas antigas, relançadas Que são importantes para o jogo Temos aí o Bell O Synchro da Arpia O Monstro Link do Soldado do Lustro Negro Coisas para Dragão Branco Herói Elementar E muito mais E quando for finalizar a compra Não esqueça do código promocional E colocar Game Radioativo Para dobrar as suas chances de compras No sorteio mensal A cada 100 reais em compras Você ganha um cupom E no mês de abril Você concorre até 50 kits de 8 buzzers Da nova coleção Legacy of Destruction Então, meus amigos Corre! Então, não esqueça Use o código promocional E aproveite Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição Boa sorte, meu amigo, Itano Igualmente Estou curioso aqui pra ver Porque esse deck aqui Ele tem umas misturas Ele é uma meio salada, né? Eu falei que eu começo Eu nem sei se esse deck Quer começar ou quer ir segundo Mas imagina o que começar, né? Porque são os decks mais simples É, dá pra brincar, né? Aí, ó Minha mão, vem Dá pra brincar aqui Estou sendo pra tu não pegar coisa Pra counterar, né? Que eu nem sei O que é que deve ter Também... É, não A minha mão tá... Tá legal Pô, eu queria ter sido Segundo com essa mão Olha que engraçado Ou não, deixa eu ver E, gente Também lembre-se Se você quer, no caso Comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Ou, né? Adquirir esse produto Só visitar os links parceiros Do canal aí na descrição Que você, além de ajudar o canal Vai conseguir adquirir essas cartinhas Pra jogar com seus amigos Tá certo? Cara, eu vou começar humilde Né? Bem humilde aqui Vou invocar Indo pra fase principal Né? Fase principal Vou invocar o Mário Gagagá Caraca, hein? Tinha que ser, né? Nostálgico pra mim Amo muito Vou colocar uma cartinha aqui pra baixo E tô passando E tô passando na humildade, né? Passando na humildade? Na humildade Beleza, então Vou comprar aqui Olha Uma carta poderosa, meu amigo Uma carta poderosa Tem deus egípcios aí nesse deck? Sei lá Colocar o monstro em modo de defesa E eu passo Cara, só faltava esses decks Ter tipo um marshmallow da vida Uma toupeira Aquelas coisas chatas, tá ligado? Só o que faltava Tá, mano Eu já tô imaginando Uma carta poderosa Voltou pra baixo É o Hugo Raiz, cara Isso aqui que é o Hugo Raiz Comprei Tá, comprei O que? Destruiu esse meu monstro, cabeça Tu botou um Uma máquina aqui, tá ligado? 1500, cara Não é nada ali 1500 Humilde demais Ó, tu já tem um dos materiais Pra fazer o Zeus, tá ligado? É, faltam outros Eu vou pra fase de batalha Vou tentar descobrir O que é isso aí Tô atacando É, tacou? É o Ouriço parafusado Ele morre Se esse cara estiver no seu cemitério Eu posso colocar esse cara Com a sua especial Mas bando quando deixar o campo Você deve controlar um regulador Para ativar e resolver esse efeito Ah, tá Enquanto tiver regulador Ele pode voltar Ele entra Beleza E é Pode ser Vai Caraca, hein Esse aqui doeu Paz Meu mago gagagá Já obliterou Mais um aqui Na defesa Sério, cabeça? Vá O público quer entretenimento Que passou? Entretenimento Fala desses negros aqui Beleza Isso é um counter Porque eu não uso o Chiplum Z Eu fiquei Eu uso É Ah, é verdade Tudo tem nível aí Tudo tem nível E eu vou pra fase de batalha Vai Ataquei, ataquei É a máscara da escuridão Quando ele vira Ele pega uma armadilha Do cemitério E pega pra mão Que droga A cabeça É isso aí Vai lá Vai lá Tristeza Vamos lá Olha Esse aqui eu nunca vi Também Ai, nossa Prepara Revelação Tá defendendo tudo Pra um gago Agua E a gaga Está ali sozinho Amigo Vou botar uma virada pra baixo aqui E vou ter que fazer Ativar uma coisa aqui Perigosa As espadas Boa, boa, boa Enfim, né Três turnos O Zé não pode atacar Ele quer apenas adiar o inevitável Engraçado que é um textão a carta Só pra dizer isso, tá ligado Aí tu vira Aí os mãos virados pra baixo Viram pra cima Blá, blá, blá A Konami não sabe ser objetiva no texto Minha gente Vai lá O que eu tenho aqui mesmo Eu nem sei Meu Deus do céu Ok Comprei Oh, good card Good card Vou botar pra baixo Vou botar pra baixo Agora eu estou pensando aqui Sobre essa sua espada da luz reveladora Se eu posso fazer algo a respeito Não, mas tu baixou outra Eu vou ativar O Feixe Noturno Eu escolho uma magia Ou armadilha baixada Que o oponente controla Tô escolhendo aqui Destrua o alvo E eu não posso dar a resposta O oponente, exatamente Não pode ativar o card alvo Em resposta a essa ativação Boa, boa Ah Era a chama poderosa A chama poderosa Nem se acendeu É chama poderosa Mas é um quadrado A arte da carta Era uma carta Que se tu atacasse com o monstro Aí eu negava o ataque Aí eu aumentava o ataque do meio Beleza Beleza E tô passando Não posso atacar Um contador Foi uma Vamos lá Ok Bota um monstro Uma virada pra baixo Aqui e vai Já nem sabe Caraca Caraca Tá 10 turnos Tu não botou bicho Calma Não tá vindo Só as cartas Não vens bicho também Caraca Tá Comprei alguma cartinha aqui Interessante Interessante Vou colocar pra baixo Não sei se você falou Pronto O monstro tá baixo Eu tô passando Eu não posso atacar Tá Ó Dois contadores Aham Vamos lá Opa Finalmente hein Finalmente um monstro Amigo Monstro Ai Opa Nem vi Não vi Não vi Não vi Amigo Vou botar um monstro Em modo defesa aqui Pode ir Beleza Último turno das espadas Da luz reveladora Você passou Hum Tá bom Comprei Tá Eu tenho esse turno ainda né Ahn Meu Deus As cartas Eu ganho a Toria Nada se combina Meu Deus As coisas não se comam Nada Nada com nada Isso aqui é só o farol Pra jogar Só o Yugi Pra dar certo Isso foi legal Eu vou Revelar meu monstro Com a invocação virar É um ninja branco E meu ninja Ele tem efeito de virar Eu escolho um monstro Em posição de defesa No campo E destruo Ah Para Deve ser um negócio chato Vai que é um negócio chato É o resonador de barreira Não era só um monstro Mas eu não queria que ele fosse destruído Destruir ele Não Vai que ele o guarda pra tributo Porque eu não posso atacar né E é 1500 também ó Respeita Nossa Agora meu amigo Eu não posso atacar Mas eu tenho dois nível 4 no campo Deixa eu olhar o extra disso aqui O que que eu tenho aqui de opção Caraca Deixa eu ver Ferrou Isso aqui não Maldito ninja É não tem porque eu gastar nada agora Tá tranquilo É o ninja branco rapá Ninja de luz ali ó Guerreiro luz E tô passando O último turno das espadas Foi Estamos livres Vamos lá coração das cartas Vem um bichinho pro pai Que isso Ai Ai Cinco cartas na mão Não tem monstro Não tem Meu Deus Eu vou ter que gastar uma coisa Que eu não queria gastar Ah tá bem O negócio nojento Tá bem Buraco negro Buraco negro Bate-se Vai Ai caramba Comprei Que que é isso Eu precisava Se não tomava 3 Ia tomar 3 Vou colocar Mais uma cartinha pra baixo Que eu não conhecia Ela é até interessante Tá É Interessante Essa carta aqui Nesse deck É interessante Quando ela acontecer A gente vai Vocês vão ver Será que vai acontecer É sério É não sei É interessante a carta Ah Ah É Monstro Mó defesa Mas aqui comadre Vai Com para que Pera aí cabeça Agora eu tenho que contar As estrelas desse monstro É muita estrela Não dá certo Realmente o jogo vai virar Mas agora o que eu queria aconteceu Você controla um monstro Dito não E eu não E eu tenho o dragão cibernético Não Não Essa é especial Não Não acredito Receba 2100 No campo Eu acredito Cara Eu não acredito Eu não tô acreditando Zé O que É por isso que eu queria Tirar esse meu mago Eu queria invocar Um monstro mais forte Eu não tô acreditando Zé Só pra fase de batalha Cara É isso É lá Cara O que? Era o espírito Da Arta Ah Você 2 mil de defesa 2 mil de defesa Eu não consigo passar com o monstro Mano No meu turno Cara Vai lá E em ataque Pede pelo nível Não vai esquecer É ataque e defesa? Só ataque Ah tá Mas se botar em É Pode ir Pode ir É Cuidado Tá engraçado Isso Tá bem engraçado Inacreditável Tá Mas vamos lá Eu vou começar ativando Senha única O que isso faz? Eu invoco especial Uma ficha de segurança Você sai best Luz Nível 4 2 mil de ataque 2 mil de defesa Em defesa Tá Vou colocar uma ficha aqui Beleza Tá Beleza Você só sabe se defender Não Porque agora eu vou fazer Tribute Summon Ele vai Tribute Tribute Summon Meu amigo Estou invocando Tribute Você botou O Melbius O monarca frio Como gelo Ah Ele É Ele é interessante Ele tem um efeitinho Aí É Ele tá 66 pontos De ataque mais fraco Né Mas Mas Quando ele entra Por causa do Tribute Eu posso colher até duas Magia Armadilha no campo E destruí-las Duas Então Eu vou tirar isso aqui Que isso aqui vai me incomodar Isso aqui tem cara de ser muito OP Nessa Nessa time Tu faz um Syncro 5 E Syncro 6 Sei lá Já perde 600 Então eu vou destruir Isso aqui E essa aqui Que o Zé falou Que vai ser interessante Tá Já que tu fez Alvo nela Hum Eu vou ativar E resposta Hum Ela se chama Não entre Coloca em posição de defesa Todos os moços Que estão em posição de ataque Parceria cabeça Parceria Vai fazer coisa comigo Caraca Eu achando interessante cara É uma carta tipo Não conhecia essa carta Não Eu nunca vi essa carta Bem das velhas Das antigas É Eu nunca vi essa carta Tá Os piu piu ali já era Sim Cara ele tem só mil de defesa Bó É amigo Porque aí Seu ataque Vai ficar maior que o meu Calma aí Calma aí Vai pra defesa 1600 ainda de defesa Eu não queria gastar Eu tô gastando muita coisa Mas eu vou ter que gastar Lá vem Fissura Ah não Destrua o monstro pra cima Que seu pão de controla Com o menor ataque Como tu só tem um É o Cyber Dragon Que vai de bemzinho Caraca Palca Tirou meu Cyber Dragon Cara Vamos lá Eu acho que é a primeira vez Na vida que eu invoco um É Não sei Nunca eu joguei Cyber Dragon Vai meu amigo Acho que tem vídeo daqui Alguma outra coleção dessa Que a gente fez vídeo Acho que Provavelmente Deve ter vindo Pode ser Pode ser Mas só nesses casos Cara eu não acredito Que Será que ninguém vai fazer Uma evocação Sim No Z No Z Que é de Sim No Z Um limpando os bichos Do outro Comprei Tá bom É que isso tá Uma batalha acirrada Aqui é Tu tirou os meus Eu tirou os meus Eu tomei um buraco negro Agora é uma fissura Rapaz Eu tomei um ninja branco Um ninja branco Um ninja branco Uma cartinha só Buraco negro Foi sacanagem É Tá comprei aqui Essa Olha só Interessante É amigo Eu não tenho Eu vou ter que fazer Ai Eu também tinha que fazer Jogada Eu não queria Eu vou ter que fazer Negócio estranho Cara a partida inteira Eu tô sem monstro Agora Eu vou ter que fazer Coisa estranha Oh Que sal Foi essa Sem a única Aqui Cara quando eu botei Esse monstro Dois mil e de flores Eu falei Ah agora já era Aí tu pega o bimbo Eu saiba dragão Cara Vai me lascar Eu vou ativar o efeito Do eldish Na minha mão Descartando uma magia Eu posso enviar Esse card E uma magia armadilha Da minha mão Pro cemitério E depois eu escolho Um card no campo E envio pro cemitério Então Um card no campo? Eu escolho um card no campo E envio pro cemitério Você tem resposta Eu vou escolher Eu vou escolher o seu monstro Que eu não sou bobo De ficar aberto Pra dois e quatrocentos Caraca Caraca Tá Roubadinho Envia pro cemitério Nem destrói Roubadinho Aqui ó E aí? É isso aí Aí não tem efeito Não vai dar outro efeito dele? Ah é Porque o deck não ajuda Eu precisaria de um zumbi na mão Daí eu poderia Daí eu poderia No cemitério É bom pra galera Tacente Eu posso comprar E fazer Ele tem um outro efeito Se este card estiver no cemitério Eu posso enviar uma magia Ou armadilha Que eu controlo Para o cemitério E eu adiciono ele pra mão E depois eu posso invocar Por invocação especial O monstro do zumbi da mão Ah ou seja É ele Ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo Gostei agora Aprendendo a usar a carta Então eu vou ativar Então eu vou ativar Eu vou enviar aqui As mil facas Porque eu não tenho Mago Negro aqui Não cara E aí ele vem pra mão E aí eu invoco Um zumbi da mão Isso aqui que eu fui falar Obrigado Não conheço a carta Isso aqui eu só via Num Master Duel direto Essa coisa aqui Mas nunca usei E aí eu faço O especial dele Tem que ser em modo de ataque Ou defesa Ele diz Acho que é ataque Pode ser Não acho que não Você pode invocar Por especial Um monte de zumbi da mão Se isso acontecer Até o final Do seu Até o final do turno Do seu oponente Ele ganha mil de ataque E defesa E não pode ser destruído Por efeitos de card Então ele entra com mil a mais Cara muito forte E não pode ser destruído Ele tá com 3 e 500 Cabeça Tô com duas cartas na mão E eu vou arriscar agora Um ataque O que você tem aí pra baixo Um rápido agradecimento A todos os membros do canal Que estão fazendo o canal Continuar mais vivo Se torne membro do canal Se deseja ter o seu nome Aqui eternizado Nada 3 e 500 Na vida 3 e 500 Tomou 3 e 500 3 e 500 Caraca Computado 3 e 500 E tô passando Ai cara Machucou tá Opa Que que é isso aqui Hum Pai Peguei uma carta aqui Interessante hein Tá bom Tá bom Eu vou colocar um monstro Modo de defesa E vai Achei que ia ter uma coisa Mais criativa Eu também achei Poxa Eu criou uma expectativa Porra Estivocou o Eldit cara O Eldit Rapaz E pior que mesmo Se eu tivesse tipo Buraco negro Outro buraco negro Ou fissura na mão Não ia conseguir destruir Ele não pode Mas agora Agora pode E agora tá com 2 e 500 E tá 2 e 500 Exatamente Agora ele tá Tudo normal Comprei uma cartinha aqui também Que eu preciso dar uma conferida Que eu nunca vi isso aqui Tem um pouquinho de texto Quantos regulador Tem um só aqui Cadê o regulador do 3 Cadê o regulador Tem dois reguladores No deck mesmo É realmente É o deck mais difícil Desar E só Dando continuidade aqui Só falar O Zé Pra você que não conhece o Zé E tal Enfim O canal dele também tem duelos Só que lá O Zé faz como Os duelos? Eu faço uns duelos comentados Geralmente os duelos Que a gente joga aqui Nos quinzenais Semanais das lojas As OTS e tal O evento assim E aí eu gravo E comento por cima Depois o jogo Na íntegra Decisões Que a gente tomou Ali e tal Cartas que foram usadas Geralmente eu acho Os errinhos meu E do oponente também Que é a parte mais engraçada Daí a gente vê que realmente Cara, não tem como fugir disso A Miss Play rola solta Pra todo mundo E aí é isso Minha decklist e tal E o conteúdo do JPEG Também pra quem curte Um jogo inutivo aí É, o link do canal Daí está na descrição Tá? Então o conteúdo de go Também você vai encontrar Olá E aí, meu amigo Amigo, eu vou fazer a invocação Normal Talvez um pouco precoce Não sei Do... Vou fazer aqui Do lado do Eldritch Pra ele se sentir mais protegido Quem que é o? É o corretor mágico Infelizmente eu não posso usar Os efeitos dele Mas ele é mais um monstro Ele é 1500 Né? Por que que ele não pode? É porque eu preciso Controlar uma magia Ou armadilha contínua Daí se eu Se eu controlasse Ele não poderia ser destruído Em batalha ou por efeitos E ele tem um efeito rápido Que eu poderia pagar Enviar uma contínua Pro cemitério E comprar uma carta Olha Bem interessante até Né? Tem umas cartinhas aí Legal pra brincar aqui Mas infelizmente Eu não tenho nada contínuo Tô pensando aqui Talvez eu faça Uma outra jogada aqui Eu vou ativar O Espírito Lutador No Eldritch Pra deixar ele mais difícil de sair O que que eu faço? Ah, é um equipe? É um equipamento Tô equipando nele O monstro equipado Ele ganha 300 de ataque Pra cada monstro Que o oponente controla Tá? Então nessa batalha Ele vai ter 300 a mais E se ele se ir destruindo em batalha Em vez disso Eu posso destruir esse card Então Uma vez na batalha Ele não sai Tá, porque tu tira ele Essa aqui sai no lugar Tá, ele tá No caso agora com 2,800 2,800 Pra garantir uma forcinha aí Fiquei com uma na mão E vou pra batalha Tá E como eu não sou bobo Eu já tenho defesa alta Eu vou de novo atacar com o Eldritch Pra garantir Vai atacar com o Eldritch Vai que ele tem Vai que é mais um bicho De 2 mil de defesa Eu agradeço isso Ah é? Porque É o flautista aprendiz É que ele tem tipo Ele tem dois efeitos Que os dois efeitos são iguais Mas ele tem o efeito de virar E o efeito se ele for destruído Em batalha Ou por efeito enviado pro cemitério Tá Ambos os efeitos Fala Você pode invocar o monstro Da sua mão Por invocação especial Entendi Ele virou Ele ativa Aí ele vai se mandar pro cemitério E ele ativa Só Que eu só vou invocar um mesmo Ah tá Beleza Estou invocando aqui No modo de defesa O Rio Han Ele é 2.600? 2.600 Passa por cima Não Tu destruiu Ah é verdade Não passa não Não passa Ah eu destruí Tá certo Tu não trocou ele É por isso que Se tu tivesse sacado com ele Mas aí não dava né Ele é 1.500 Ah 1.500 Não É eu tive que garantir Não mas eu poderia fazer o flip Botava Ah e tu ia ter os dois E eu ia me ferrar É Eu fiz certo Então tá Então eu tô Passei Tá bom Dá lá Vamos lá Que droga Ele ganhou de novo Ai cabeça Será Será que a gente vai ter a primeira invocação 5 na partida Ele é nível 7? É 7 7 Deixa eu dar uma olhada em que eu tenho aqui Olha Muitas opções Um extra deck Nesse Porra 10 Konami e sua Forma de mostrar o nível da carta Quando o cara parar pra contar Tá ligado Estrela No meio do jogo Vamos lá então meu amigo Vamos começar a fazer uns negócios loucos aqui agora Primeiramente eu vou fazer invocação normal do meu Rei Fantasma Hidreto Modo de ataque Faça a menor ideia Ele é um monstro regulador do demônio Que ele pode ser considerado como uma matéria 5 Como um monstro não regulador A gente pode fazer um sincro com dois reguladores É basicamente Mas agora eu vou ativar o efeito do brother que caiu no cemitério lá no Ah boa O oriço parafusado Ele entra Ativa alguma coisa? Alguma coisa de resposta aqui? Não, não Beleza 3, 2 amigo Sincro show cara Temos um sincro Temos aqui Temos um sincro Um sincro que eu nunca usei Que até a arte dele é engraçada Ele tem moto com olhos E ele é um cara que tem um dragão com duas cabeças E o nome dele é Sargentos De Estígia Personalidade hein Personalidade Ele pede um monstro regulador demônio Que era o Rei Fantasma Caramba que específico Cara foi muito específico E tu fez E um Mais monstros não reguladores Então consegui Ah e o oriço foi banido Ele tem 2.200 Quando essa carta destruir um monstro do oponente em batalha Enviá-lo para o cemitério Eu posso fazer com que essa carta ganhe 800 de ataque Até o final da fase de batalha E ele pode realizar um segundo ataque em seguida Tá isso é preocupante Tá o teu monstro aqui ele tá com 300 a mais para cada monstro que tu controla Então ele tá 600 a mais Ele tá com 3.100 3.100 tá Mesmo se eu bater aqui Tu vai ficar com 3.000 né Ele não ganha 800 Ele ganha quanto Ele vai ficar com 3.000 tá certo Ainda não passa Ainda não passa Ainda não passa Esse like Ele fez o 5 Cara eu vou Pisar no gramado de leve tá Tô atacando agora Com o sargento de estiga O teu monstro Tá No teu ataque Eu respondo cabeça Eu não quero perder um recurso à toa Eu tenho o escudo drenador Quando o oponente declara ataque Eu escolho o monstro atacante E eu nego esse ataque E se isso acontecer Eu ganho vida igual o ataque do alvo 2.200 então Eu ganhei 2.200 Eu ganhei 2.200 de vida Caramba Ai eu não sabia essa carta antigamente Era esperado que tu ia ter alguma coisa ali né Não Tinha Tava ali um tempão né É Tava esperando Vai lá meu amigo Pode ir Beleza Vamos lá É só ataque É só ataque Cara é muito aleatório O Elgd no meio do rolê Tá ligado X e Y não usei nada Então cabeça Eu comprei uma carta aqui Que 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 hein Tu também vai sentir saudades Eu vou ativar aqui o meu Trufão espacial misto Pra destruir sua carta pra baixo Pra cortar o mal pela raiz Ai não Caraca Não Não Subestima o meu trufão aqui Era com o Dai concorrente Olha Legal E é Eu tava esperando pra dar ali na hora certa Legal Legal Ela Eu só lembro da nova Essa antiga Ela O bicho ele ataca duas vezes O que ela faz? Eu posso ativar dois efeitos né Eu equipe um bicho meu Ele ganha 500 de ataque Ah E quando o oponente declarar um ataque Eu escolho o monstro atacante E bota em defesa E aí teu monstro fica mais forte Tu troca o meu pra defesa Boa Ai caraca E o teu menino ficou em modo de ataque ali né Com dois mil e duzentos né É Beleza Quanto é que tem ataque o outro? Dois e duzentos também Dois e duzentos É a família do dois e duzentos Caramba Eu vou pra fase de batalha Aham E eu vou O Eldish Ah mas peraí O Eldish O que cara? Eu vou atacar o sincro né Vou atacar o sincro O sincro? É Tá Tu tá com três e cem né É Também novecentos Novecentos aí cabelo Ai papai Dois E vou pra principal dois E passar o meu corretor mágico pra defesa Ele só tem duzentos de defesa Mas vou me preservar aqui Tá E pode Quantos pontos de vida? Tu tá com três mil e seiscentos Eu tô com dez mil e duzentos O cara tá sossegado Eu tá Só aqui me abanando Ok Mas pelo menos eu já fiz cinco Já Ela justificou a capa já Cara Eu vou botar o Eu quero Eu quero fazer um sincrozinha Que eu não tô conseguindo Eu não combina Isso aqui é o nível disso aqui Como é que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui uma carta Chamada Ginete Reserva Não me é estranha essa carta Eu escolho o monstro pra cima no campo E ele ganha mil e quinhentos de ataque até o final desse turno Honra mil e quinhentos assim É Porque sim É Mil e quinhentos Ia ser pior Ia ser uma mágica rápida E ela nem equipamento Ela só tipo É Deu? Resolveu? Vai ficar Tá resolveu Isso é mil e quinhentos Tá com três e setecentos Meu amigo Caramba E eu tô Eu tô Tu tem um bicho só Ele tá com dois e quinhentos Sim E agora eu coloco ele em modo de ataque Ai cabeça E estou atacando seu Eldritch Aí perdi o Ele ser destruído Mas o espírito lutador protégio Né? Uma vez Ah Mas eu vou tomar um dano né Então ele tava dois e quinhentos É Três e setecentos Eu tomasse novecentos Novecentos de dano Ai Ainda tá longe ainda E faz isso que ele volta fácil ainda né Pois é né Isso aí Isso aí foi uma das melhores coisas que eu Eu podia ter comprado Eu vou colocar o monstro em modo de defesa aqui Beleza É que agora saiu a chata aqui Tô sem carta na mão agora Comprei Ô Pra baixo Fica aí Fica aí Fica aí Agora ele normalizou? Normalizou Vamos pra fase de batalha Tá Dois e quinhentos Sei lá Dois e duzentos É Trezentos de dano nele Tá bom Tomei trezentos E vai Agora é coração das cartas amiga Agora aqui ó Beleza A cara do cabeça Tu acha que o dano ia tá acabando meu amigo? Não tão rápido Vai Vai lá Dá pra baixo aqui Eu fiquei pensando Mais uma espada nozeve Agora Força o espelho Sei lá Imagina Cara Imagina Cara Ele é muito forte Ele volta rápido É o chato Tipo Aqui nesse formato aqui É muito forte Porque tu tem garantido ali Em todo turno É só eu ter uma mágica Com a armadilha na mão Ele volta Vai meu amigo Vamos lá Comprei Não botei modo de ataque Pra destruir aqui Caramba Tá Minha carta é bem nostálgica Tô gostando Tô gostando Então meu querido cabeça Eu vou posicionar o meu corretor mágica Pro modo de ataque Né? Você tem uma cartinha ali Isso pode ser um problema Não sei Eu vou Minha mãe Minha mãe Tava muito animado Quando você trouxe aqui É Então Aquela Aquela Carta Que pode Pode fazer a diferença Nesse jogo Só me deixei ele assim A princípio Eu vou pra fase de batalha Porque eu não sei O que que você tem ali Eu vou ver o que acontece Depois eu vejo Na principal 2 O Eldest Ataca primeiro O Eldest atacou? Claro É o Ojama verde O Ojama morreu? O Ojama morreu E vamos atacar com 1.500 aqui O que acontece? Vai atacar com 1.500? É Vou ativar Ele vai ativar De trás à frente De trás à frente Escolha o Moço Cimitério Em vacuação especial Em defesa Ah não Eu acho que daí Obviamente o certo seria Pegar o Hill Han, né? É Ele vai aguentar Ele aguenta Aí é só eu cuidar Pra não tirar o Eldest Porque o problema É quando o Eldest vai pro Cimitério Que daí tu volta Ele volta mil mais forte Ele volta bem forte Daí ele passa O meu problema é Ele tava bufado Pelo negocinho Aí eu tava nervoso Cara, mas Realmente é um grande problema Porque tu tá sem carta na mão Tu depende do top deck Eu tô dando só top deck Aqui, cara Tu não pode tirar ele Tu não pode deixar eu tirar isso Porque se tu tirar ele Eu tiro isso Depois ele Cara Situação, hein? Neta Neta game Posso ir? Ainda não Vou pra fase principal 2 Ai meu Deus Tá Nessa fase principal 2 É que eu só tô pensando Qual é o melhor momento Pra eu fazer uma jogada aqui Se eu vou fazer Se eu não vou Deixa eu olhar meu extra aqui Existem coisas Que podem acontecer agora Eu fiquei com inveja Você usou o extra E eu ainda não Então Vamos ver se Dá o jogo aqui Cara, eu caguei demais Esse de trás pra frente, cara Cara, ele é muito Salvou muito Porque esse café Rota, tá ligado? O que vai me salvar Esse barulho aqui? É, cabeça Eu acho que encontrei Uma saída aqui, tá? Saiu uma saída? É, mas não agora Vai Pode ir É? É, não Depois eu dou um jeito De tirar ele Eu tiro ele Ok Eu vou dar a invocação normal Do Gilgarde Gilgarde, ok Gilgarde ataca o teu Corretor Mágico Tem 1.800 Na declaração de ataque 1.800? 1.800 Tá Então eu vou ser um pouquinho Mais ousado Cálculo de dano, beleza? Tá, bom No cálculo de dano Eu tô ativando Sucessor em habilidade Eu escolho um monstro Pra face pra cima Que eu controlo Ele ganha 400 de ataque Até o final desse turno 1.900 Tá, ele tem o tecido Só pra dar 400 É porque ele tem Um outro efeito No cemitério No outro turno Depois que ele cai No cemitério Que daí eu posso Buffar 800 No ataque de monstro Mas o importante aqui É eu escolho Ele ganha 400 E foi no cálculo Tá, tomei 100 Ai, cagar, cara Saco, pô Eu fiz muita vantagem Botando Prevenido muita carta Ah, sim, muita É, então Isso aqui O efeito no cemitério É assim, ó Durante o seu turno Exceto no turno Que este card foi enviado Então No próximo No meu turno Eu já vou poder usar, tá? Eu posso banir Essa carta do cemitério E depois eu escolho Um monstro Com a face pra cima Que eu controlo O alvo ganha 800 de ataque Até o final do turno Na minha vez Ah, depois do Bufau É, eu tiro Mais 800 Ah, cara Eu é livre de um problema Nem era o método Que eu tinha pensado Mas quando o trivão com o monstro E forçou Ah, calma aí, rapaz Tem isso aqui Levou agora Agora não tem Acabou os trufos da mãe Não precisei nem gastar O método que eu tinha pensado Você quer uma Mio Force? Não Mio Force Bicho de defesa Beleza, minha vez? Vai Vamos lá Comprei Ah, não Olha Essa carta também Muito boa Legal Vou olhar meu cemitério Vou dar uma olhada Meu cemitério Eu tô muito engraçado Esse doelo Vamos lá Uma boa olhada Nesse cemitério Aqui Ai, meu amigo Tá muito bom Esse doelo Tá muito bom Cara, mas é que eu tô com Um merolinho Poucos pontos de vida Quantos? Tu tá com 3200 Ah, como eu só posso Fazer no meu turno Eu vou O quê? Eu vou Esse efeito Dessa armadilha No cemitério Eu só posso fazer No meu turno Ah, então pode Ela é armadilha Mas diz que tem que ser No meu turno Essa parte Durante o seu turno Ah, tá Exceto no turno Em que ela cai no cemitério Tranquilo Como ela cai no teu turno Então agora eu posso Usar o efeito dela Eu vou banir o sucessor Em habilidade Bufa o Eldritch Bufa o Eldritch Que tem lá os Bufa ele, pô E o Eldritch vai ganhar 800 até o final desse turno, ok? E eu querendo fugir do problema do Buffy Essa porra é bufada toda hora, cara Vamos pra batalha E aí o Eldritch E aí o Eldritch ataca Aí foi Em 1500 na vida 1500 na vida Esse aí doeu, tá? Esse 1500 foi o mais doloroso que agora Aí tu tá com 1700 cabeça, vai Agora é aqui, ó Top Deck Top Deck Vai XYZ Sempre vem ser o ciclo É mais evoluído no jogo Nem o Pitch XYZ Vou cair atirando Vou cair atirando Tá, mas tu tá se cagando muito com esse Top Deck Sempre pega uma carta que dá pra usar Cyclone das Galáxias Eu escolho uma Uma armadilha baixada no campo e destruo Tem que ser baixada, né? Então eu vou ativar em resposta Tá, mas é que eu já dei alvo nela baixada, tá ligado? O alvo O alvo eu ativo O custo é na baixada Eu não posso dar alvo numa pra cima, tá ligado? Tá, mas mesmo assim eu consigo aproveitar uma coisa Tá, tu consegue ativar em resposta? Não, mas tu vai entender agora Agora eu vou entender Vamos entender o que ele ia fazer É que tem que escolher pra baixo, né? Mas depois na resolução não importa, beleza Então eu vou ativar o chamado dos assombrados Que é essa na carta que podia determinar o jogo Cabeça tu estragou a play tão bonita pra vitória Porque com ela eu podia trazer o meu mago Gagaga Trocar nível pra 3 e fazer XYZ Eu queria fazer o XYZ Mas enfim, eu tenho que dizer um alvo O alvo seria o mago Gagaga Mas já que ela vai ser destruída de qualquer forma Em corrente e ativação dela Eu vou ativar o meu correntor mágico Porque agora existe uma contínua no meu campo E eu posso... É mais que o armadilha contínua Exatamente Eu posso aqui, ó Efeito rápido Durante o turno do oponente Você pode enviar uma magia ou armadilha contínua Com a face para cima que você controla E compre um card Então, meu... Caraca! Eu vou enviar ela aqui agora Vou comprar uma carta Vou sorrir na sua cara Que você não vai tirar de graça, não Vai Acabou Acabou Não teve mais esperança O coração das cartas foi indo Comprei Uh, meu... Cara, é cheio de equipamento idiota esse deck, mano Qual que é o equipamento que tu pegou? Machado gravitacional Equipado no Elves O monstro equipado ganha 500 de ataque Monstros que seu oponente controla Não podem mudar suas posições de batalha Tipo... Caraca, tá muito forte Ou esse deck é muito mais forte Ou é mais defensivo Eu peguei muita coisa de defensivo Mas o teu é muito agressivo, cara Sim Eu vou tributar o corretor mágico Só pela nostalgia Eu vou invocar aqui a carta do Kaiba O espadachim sorrateiro Inclusive ele poderia ganhar uma versão nova, né? Poderia E vamos pra batalha e é isso É isso aí Quando de ataque ele tá? 3 mil? Ele tá 3 mil Bom jogo, né? Bom jogo Vamos ver se o top deck ia vir na próxima Soldado K Ah, viu? Eu ia fazer a jogada do Chipson Z Só pra representar, né? Aqui o time do Chipson Z Mas não fez Mas o cabeça não me deixou O primeiro vitorioso foi eu que invoquei Um bicho do ex Não, eu até Tipo, é que ele tava no campo agora Eu tributei, né? Se eu tivesse antes no cemitério Garça Guindaste Efeito Invoca nível 3 do cemitério Fazia o Chipson Z Boa, não É forte, forte Trocar E eu tinha rede de Chipson Z também Aqui, ó Ó, equipamento bom que eu tinha era o... É, essa é muito forte Essa é boa Essa é bem forte Mas essa aqui, cara Tem umas cartinhas bem relevantes O cara que for montar um deck de equipamento Isso aqui é bem E aí